Foi um sucesso o Conjunto Habitacional Cidade Universitária, aqui atrás da Faculdade Catedral. Casas deste padrão foram vendidas a partir de R$ 400,00 e as pessoas já estão morando aqui. Inclusive, outras casas estão em andamento sendo construídas aqui no Cidade Universitária. Projetos como este estão sendo acompanhados pela Golda Imobiliária. Tem mais dois em andamento. Agora o que chama a atenção, você que está aí acompanhando, é a qualidade da casa. Olha o padrão desta casa, inclusive aqui o morador já fez até o muro. Realmente muito bonita, com janelas e portas de blindex, como vocês estão observando. Dando qualidade e satisfação para quem quer morar. Já imaginou, com prestações a partir de R$ 400,00, casas deste padrão podem ser suas. Aqui em Barra do Garças, aqui o Cidade Universitária. Nós vamos mostrar o Nova Barra do Garças e ainda o Nova Canaã, que vem aí com 100 unidades. É a novidade que a Golda Imobiliária está trazendo nessa parceria para a Barra do Garças. E aqui o nosso amigo Cristiano da Golda Imobiliária. Porque na Golda você vai ter todas as informações para ter casas neste padrão. Vale dizer, gente, que uma casa dessa em média são 180 dias para construir. Mas nesta parceria da Golda em Barra do Garças está sendo possível fazer até em 120 dias. É isso, né Cristiano? Exatamente. Até 120 dias você está entrando na sua casa. Casas que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. Você pode ganhar até 14 mil de subsídio do governo federal. E com parcelas a partir de R$ 400,00. Um ótimo padrão de construção e excelente acabamento. A localização é excelente. Nós temos aqui próximo à Catedral, temos o Nova Barra. Então a opção que você tiver, nós temos casa. Olha, chama a atenção. Casas realmente, olha lá, no blindex, com portas, janelas, qualidade da casa. E me chamou a atenção, você diz, a partir de R$ 400,00, porque depende também do enquadramento da renda da pessoa, não é isso? Exatamente. É de acordo com a renda, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele subsidia as pessoas que ganham menos. Então, de acordo com a renda, você paga a partir de R$ 400,00. Mas se você tiver uma renda um pouco maior, vai a parcela um pouco para R$ 500,00, R$ 600,00, que ainda é muito barato para você adquirir seu imóvel. Atenção para o telefone da Golden, para você ficar informado de tudo isso que o Cristiano está falando. Qual que é o telefone que o pessoal pode ligar e pegar mais informações? Agora, gente, nós mostramos aqui as casas que já estão em andamento. Nós vamos mostrar agora mais dois conjuntos que estão sendo preparados, que é o Nova Barra do Garças e vem aí o Nova Canaã, com 100 casas. Serão 100 unidades que serão construídas nesta parceria. Então, vamos lá.